Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! Moradores da localidade das capivaras entraram em contato com nossa equipe nesta semana denunciando o problema da má conservação da parada de ônibus da localidade. A parada usada principalmente por estudantes está praticamente inutilizável. Os moradores temem o aparecimento de bichos peçonhentos no local devido à grande quantidade de mato que vem crescendo a cada dia, além das constantes chuvas que estão por vir com o início do inverno. Em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura, foi informado que a parada de ônibus será restaurada pela equipe de obras que realiza adequações estruturais nesta semana no local.